O projeto Eleitor do Futuro, ele vem sendo desenvolvido já há muito tempo pela Escola Judiciária Eleitoral e é de grande importância para preparar minimamente o eleitor que está nessa fase de adolescência e prestes a se tornar um efetivo eleitor para ações de cidadania, conhecer um pouco da urna eletrônica e trazer para o interior do Estado essa ação, ela é muito importante. Trouxemos uma série de outras ações e dentre elas o Eleitor do Futuro. Hoje aqui no Sacramentinas nós temos 350 estudantes das séries do 9º ano e do 1º ano, realizando nós realizamos aqui uma explanação dialogada e agora eles estão votando na urna e com isso a gente traz a nossa missão, a missão que a ESG tem de construir, de auxiliar na construção cidadã através da educação e eu acho que essa é a importância da gente estar aqui em Conquista durante essa semana. Nós vamos visitar vários colégios e trazendo esse conteúdo de forma prática. e fiquei muito feliz porque estamos no Colégio Sacramentinas, um dos principais colégios do Vitória da Conquista e com a adesão fantástica para o Vitório Lotado e a participação muito entusiasmada dos alunos. ?! E aí Tchau, tchau.